O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já solicitou ao novo Procurador-Geral da República que analise e ateste a veracidade das mensagens do Intercept, das mensagens que foram trocadas entre procuradores, entre procuradores do juiz Sérgio Moro e que revelam um subterrâneo, que revelam um conjunto de informações que não deixam dúvidas que a Lava Jato, muito mais do que uma investigação, se tornou um projeto de poder e que se utilizou de práticas ilegais, que se utilizou de um conjunto de procedimentos, que demonstram de maneira categórica que Lula nunca teve direito a um julgamento justo, mas mostram muito mais do que isso, mostram interesses privados de enriquecimento ilícito, mostram o esquema das palestras, mostram a relação dos procuradores com procuradores de outros países, o que é totalmente vedado pela lei. E o que a PGR diz? O que a PGR dizia até então? O que o Dallaiol diz? O que o Moro diz? Eu não reconheço essas mensagens. Só que tem um detalhe. Quando os hackers foram presos e as mensagens foram trazidas para dentro do inquérito, elas deixam de ser mensagens anônimas e se tornam parte do inquérito. Elas existem. E se elas podem ser periciadas, se elas podem ser autenticadas, evidentemente que elas passam a se construir prova legítima, prova legal, que pode ser utilizada por aqueles que foram lesados no seu direito de defesa pelos procuradores. Nos próximos dias, o STF terá que enfrentar esta questão. E ela vai ser um divisor de águas. Porque se efetivamente acontecer aquilo que deve acontecer, e estas mensagens forem consideradas provas, minha gente, esses procuradores terão que responder por todos os crimes que cometeram. Aí não é só a questão de nulidade. É a questão de responsabilidade penal pelos crimes que eles cometeram contra as pessoas que eles perseguiram, contra o Estado Democrático de Direito, em função daqueles que eles protegeram, as relações que lesaram a Petrobras, as ações contra o interesse nacional. Por isso, esta talvez seja a questão mais importante do último período. O pedido do Gilmar Mendes para a PGR. Se o novo procurador-geral se posicionar favorável a que estas mensagens sejam periciadas, a Lava Jato definitivamente será desmascarada.